Fala galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vídeo aí de dicas de dominó online, beleza? Em dupla, e vou trazer pra vocês aqui várias dicas. Já iniciando aqui a gente vai começar com a cena, como sempre falo, nosso parceiro tem que quebrar essa cena porque ela não sabe se eu tenho mais cena na mão porque foi uma saída obrigada, beleza? Vai depender também da jogada que ela vai ter, né? Ela jogou Ais de liso, como eu falei, como ela jogou Ais de liso, obviamente que também ela não vai ter a bomba de Ais, beleza? A gente só temos duas jogadas aqui pra jogar, tem aquela dica, né? Não joga na pedra do parceiro, aqui eu vou jogar porque eu só tenho um duque, deixa eu fricar aqui, nosso mouse não está muito bom. Mas vamos lá, colocamos o Liso de quadra e outra coisa importante aqui, ela tem que evitar de jogar cena agora nessa partida, as pedras vão diminuindo, vai ficando mais fácil da gente saber e aqui ela tem que marcar também que eu não rolei a bomba de Duque, então ela estando lá, ela já tem que deduzir que o Duque está na mão de um dos dois. Se a gente botar a cena aqui, a última cena que falta é o Liso, então essa cena pode prejudicar a gente, a gente vai botar a quina de quadra, sabendo também que a quadra vai nos prejudicar porque estamos com a bomba na mão. Então, essa mão nossa aqui não veio muito boa, ó, e novamente aqui o Liso, ó, olha só como é que é o jogo, cara, esse Liso aí vai atrapalhar a gente, ó, nosso parceiro botou a cena lá, quadra agora caiu com o Duque pra nós, menos mal, né? É, deixa eu ver, caiu o Liso lá, o Liso entra a Ice, não, o Ice está na mesa, então vamos botar aqui a quina, o Liso vai entrar a quina também, podem fechar o jogo, se fechar eles ganham o ponto, né? Aqui a gente tem bastante pedra, o parceiro já passou, ó, deixa eu ver, quadra não cai, que quina em quadra está na mesa, terra aqui tem chance de cair a quadra, passamos, é, o Liso, o Liso de quina, quina de Ice, é, a gente está, a gente está bem, bem difícil da gente ganhar esse jogo. É, agora a quina, se for do nosso oponente à direita, ele bate, se não for, a gente ganha na quina quadra. Ó, ele bateu, a quina dele, a quadra era nossa, né? Partida fechada. E 1x0 para eles, vamos lá, agora o jogo, o jogo difícil, galera, é só com a saída obrigatória, agora o jogo ficou mais ou menos, é, deixa eu ver aqui, a gente vai ter que marcar a pedra que ele vai estar saindo, a gente já vai segurar esse Duque de Terno para jogar, dependendo da pedra que o oponente jogar ali, ó, é, vamos lá, se a gente bota quadro de quina aqui, a gente vai jogar nossa última quadra, nossa única quina fora, e se a gente jogar o Duque de Terno, ele pode botar um Duque dele, ou até mesmo rolar uma bomba de quadra, só que a gente tem que quebrar a saída do oponente, aqui irá um ou outro, né? Lembrando que o dominó vai te dar várias possibilidades de jogada, ó, como eu falei, a quadra de Duque, ó, ele jogou a quadra de Duque, a gente tem que, como a gente não tem mais Duque, a gente tem que evitar de deixar pedras mole para ele botar novamente Duque, a chance dele ter mais um Duque na mão é bem grande, ó, se ele deitar a bomba de Terno aqui, ó, deitou a bomba de Terno, aqui a gente ficou eleito, aqui já dificultou um pouco o cerco do nosso oponente, um Duque, pelo menos, eu acho que ele tem, que é o Duque de Ars ou Duque de Quina, ó, ele já botou uma Quina ali, talvez puxando esse Duque, né, Terno a gente não temos, dependendo da quebrada da Quina ali, se for um Duque, a gente passa, ó, botou Senna, o que que eu falei aqui, galera, ele saiu de Duque, a gente vai jogar a Quina de Quadra, porque Quadra de Duque já tá na mesa e Senna de Duque também, a gente vai fechar o cerco pra ele, vamos fechando o cerco aí até onde dá, ó, botou Quadra de Ars, deixa eu ver, bota o, não, o Liso não tem como, é, eu ia torcer pro meu parceiro botar um Liso, botou um Terno, ok, Terno de Liso, é, Terno de Liso a gente vira duas Cenas, Nossa, botou a Quina, cara, a Quina é fresca pra ele, jogou demais, jogou demais, se ele tinha outro Terno, ele jogou muito, esse Terno de Quina aqui, ó, entra Duque, mole, mole, Terno, ó, o Liso, ó, o Terno é Quadra, ó, passou, Quadra acabou de ir pro nosso parceiro, né, nosso parceiro vai botar a Quadra lá, deitou e aqui, acho que eu vou atrapalhar meu parceiro, a sorte é que aqui já passou, ó, virou só, aqui eu passo também, como é que é o jogo? Partida fechada. Acabaram batendo ainda, vamos lá, jogo que segue, meu parceiro que sai agora, eu tenho que jogar pra ele, pra ela, né, esperar ela dar um ok, pra continuar, vamos lá, ó, nosso jogo tá, tá mais ou menos lindo, né, não temos nenhum Liso, aí, ó, como eu falei, a gente não tem nenhum Liso, a gente vai ter que quebrar a Quadra do meu parceiro, aqui a gente já quebrou, mas na volta a gente tem que puxar essa Quadra pra ela, beleza? É, vamos lá, vamos ver se ela se tocou, que a gente não tem Liso, ó, jogou bem, só que eu vou passar aqui, se deitar o Liso, passei, ó, ela tinha que ter manjado esse Liso aqui, ó, se ela tinha Liso, ela tinha que ter rasgado essa bomba, mas vamos lá, meu parceiro saiu com a Quadra, que também, obviamente, não temos aqui, eu acho que também não deve ter mais Quadra, né, ó, se minha parceira tiver cheia de Quadra, vai virar duas Quadras agora, não virou, então a Quadra deve estar por lá, eu, por enquanto, tô só encaixando Pedra, lembrando que a gente vai ter que evitar de botar Pedras que entram Liso, por exemplo, se ela entra Liso, ó, virou duas Quadras aqui, jogou errado, obviamente, meu parceiro teria mais uma cena, né, deixa eu ver, cena de Liso, é, cena de Liso a gente passa de novo, jogou a bomba, hum, 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 vamos só encaixar Pedra pela terceira vez, é, o Aiz é mole, ele acha que ele joga, ó, quebrou, então o Aiz ele não tem, só que Aiz entra Liso, é complicado a gente deixar esse Aiz livre também, só que o oponente nosso passou, temos que ver aqui, deixa eu ver se, é, qualquer lado aqui entra Liso, ó, deitou a bomba, cara, deitou a bomba, que é a pedra que o parceiro dele não tem, se a gente bota a Terno, a gente mata a nossa bomba, pra entrar, quina, quina, é, quina de Terno, se a gente bota, eu vou botar o Terno, tá, galera, o Terno, ó, o Terno a gente dá Garante, a gente esqueceu aqui da cena de Liso, talvez a cena de Liso pode dar um passo no nosso parceiro, mas, a Terno acho que foi a pedra mais viável, porque o Terno é bem duro, tá, e entra uma quina mole, então jogamos uma pedra aí, das pedras que eu poderia jogar, essa acho que era essencial, era a única que eu poderia jogar, ó, viram só, ó, o Terno de Liso, agora o Liso entra a cena, a gente deixa o Terno, e o Terno entra aqui, e a quina é mole, se meu parceiro passar, que deu azar mesmo, agora entra a quina de qualquer jeito, ó, passou, viram só? Partida fechada, duas pontas ainda, viram só, cara, como que é o jogo, se eu dou a quina antes, ela tinha quina de Ais, só que eles ainda tinham quina de Liso, e entrava Liso, deixa eu ver, ela tinha Liso de Ais também, não, a quina era nossa aqui, a quina de Ais era nossa, vamos lá, saiu de bomba de quina, temos dois Liso, então vou botar a quina de Liso, e a única quadra, a gente temos aqui, quina de quadra, então não, não vou rolar essa quina de quadra agora não, ó, o oponente que já quebrou a quina, obviamente não deve ter Liso, e se ele jogou na quina do parceiro dele, jogou errado, ó, vira só, se aqui segurou Liso, jogou mal demais, estamos perdendo aqui, a 53, a 0, mas, o jogo pode virar, ó, se vamos ver, ó, não tinha Liso, jogou mais duro, nosso parceiro deitou a bomba, esse parceiro segurou o jogo pra ele, deita a bomba de Liso, é, de arte também era viável, mas, não joga assim, tá galera, se você é o último jogador a ficar no jogo, no caso aqui ela já é o terceiro, mas a gente que estamos na vez aqui, meu parceiro não pode ficar segurando o jogo lá pra ela, ela tem que abrir o jogo pra mim, não passar, dominar em dupla, a gente defende muito, os nossos parceiros, essa cena, essa bomba de cena aqui, vai atrapalhar nós um pouquinho, como só ela, ó, nossos parceiros segurando o Liso, hein, vamos lá, ó, o Duke, vou encaixar as pedras, mesmo ele jogando pra mim agora, eu tô lascado, né, eu posso prejudicar, eu mesmo posso prejudicar meu jogo puxando a própria bomba, tem que torcer pra cair um Ice aqui, ó, como eu falei, ela vai virar dois Liso de novo, é tudo dela, ok, menos mal, né, forçou o jogo pra ela, quadra, entra cena, vamos calcular aqui rapidinho a rota, Liso, entra, Duke, Ai, entra, cena, entra Quina, Quina é dura, vai atrapalhar duas pedras só, vou forçar isso aqui, Quina eu passo, aí, ela bate lá, partida fechada, ok, bom, é, em uma rodada conseguimos fazer 45 pontos, muito bom, vamos lá agora, pra mais uma partida, acho que é eu que saio agora, o parceiro segurou o Liso, era nosso, vamos sair de cena mesmo, como temos três cenas em duas esquinas, a cena é a melhor opção, liberar os pontos maiores, esquece, não gosto também de liberar pontos maiores, tá galera, a gente geralmente libera os pontos maiores apenas, até a segunda pedra, depois é tudo estratégia, aqui como a gente tinha três cenas, não teve porque a gente sair com uma bomba de Quina, vamos lá, o nosso parceiro não pode jogar na cena nossa, tá, se deitar a bomba de Ais ali, a gente vai virar duas cenas de novo, e vamos tentar evitar de colocar a Quina, e se cair Quina a gente deita, caiu Quina a gente deita, e a gente vai evitar de, deixa eu ver aqui, é, a gente ia evitar de botar a Quina, só que a Quina já caiu, o que a gente vai fazer? Vai puxar essa cena pra nós, como que a gente puxa? tentar botar esse terno, e tentar botar o Liso, que aí a gente consegue puxar as duas últimas cenas, ó, meu parceiro jogou muito bem, eu vou botar aqui cena de Ais, não tem porque eu jogar meu Ais de Liso, meu Ais de Quadra fora, se a gente saiu de cena, a gente força o oponente jogar a cena dele fora ali também, e a última cena que vai faltar, é o terno, deixa eu ver, a gente jogou o último terno fora, a chance dele botar uma cena ali pra nós, direto é grande, ok, deixa eu ver, aqui na, a ponta de Quina, vai vindo, é, do que a gente não tem, então, vou ter que jogar uma pedra mole aqui, Liso de Ais, Liso de Terro, vou botar o Liso de Ais, que pode vir um terno pra nós, e na volta a cena, o único ruim é a bomba de terno, que tá fora, né cara, ó, meu parceiro já botou, jogou bem demais, calculamos a rota ali certinho, o que ia atrapalhar a nós, era a bomba de terno, mas como ninguém rolou, obviamente deve tá lá, né, deixa eu ver, quadra, é, pode fechar o jogo, se fechar deu ruim, partida fechada, pegamos o jogo aqui, deixa eu ver aqui, três terno, dois Ais, apenas um look, e uma cena, dois Liso, vamos ver a pedra, que o oponente vai sair, será que vai sair sem bomba, tá demorando demais, a gente tem só uma bomba de Liso, e essa bomba de Liso, não vai atrapalhar nós, vamos ver aí, o que vai acontecer, pela lógica que a gente vai quebrar a quina dele, tá, ele saiu de quina, a gente vai quebrar a quina, pela lógica do jogo, e agora na volta, vamos evitar de colocar essa quina, deixa eu ver, duque, ó, ele puxou o duque pra vir aqui, né, cena, legal, terno, legal, terno, é, agora deu ruim, eu vou atrapalhar o jogo do meu parceiro aqui, ou eu deixo, o ruim que se eu deixar a cena do meu parceiro, galera, qualquer pedra que eu boto aqui, terno de A, terno de Liso, entra a quina, é, ou seja, o ideal era eu quebrar o jogo do meu parceiro, e deixar esses ternos na mesa, porque aí eu dificultaria, e dava um passo no oponente, é, tem que ser, tem coisas que tem que ser pensadas, beleza, ó, meu parceiro já quebrou a cena, lá, ó, vou, deixa eu ver, se eu virar duas quadras, é, a quina tá na minha mão, então vou fazer isso aqui, vou virar duas quadras, deixa eu ver, duas quadras, é, dois duques entrava a quina, fácil, duas quadras, deixa eu ver aqui, esquecendo, lembrando que dessa bomba de Liso, nossa, a gente deixa pra lá, e eu vou virar duas quadras de novo, ó, viram só como é que é o jogo? você viu que o oponente saiu de quina, você não vai virar de quina nem a pau, cara, só se for obrigado, às vezes jogadas que não precisa pensar, galera, ó, o terno, como eu falei, onde tava, ó, se eu fosse esse terno, deixasse ele, talvez o jogo seria diferente, né, talvez o oponente ficaria na vez ainda, agora, se essa quadra não for do meu parceiro, deu ruim, o Liso entra a quina, então, obviamente, ele deve botar a quina dura, né, mesmo não sendo um dele, se eu tô ali, eu ia botar a quina dura, já, pra dar um passe, forçar o passe, né, do oponente, e pode entrar a cena também, direto, ó, botou a quina, como eu falei, o cara tá cagando quina desde o começo, agora a gente passa, pra ver, é, agora deu ruim, meu parceiro tá, meu parceiro batido, partida fechada, setenta e nove, mas, o jogo tá cerrado, tá gostoso, quatro quina, cara, quatro quina na nossa mão, a gente não vai jogar na quadra do meu parceiro, deixa eu ver aqui, terno de Liso, eu vou botar a quina, galera, por que eu vou botar a quina? Eu tenho três quina, contando aqui com a bomba, quatro, só que se eu boto o Liso ou o Senna, o oponente pode fazer ao contrário, ele pode quebrar o jogo do meu parceiro, ou seja, deixar de fazer duas quadras, poderia virar duas Senna, ou se eu boto o Liso também, eu vou virar dois Liso, viram só, aonde tava lá a quadra, tá tudo com o meu parceiro, tudo não tá não, pode ser que aqui ainda tenha um, mas eu fui crucificando a minha bomba de quina aqui, ela já vai, provavelmente pode morrer novamente aqui, mas isso é o dominó, cara, se você não tem a probabilidade de bater o jogo inicialmente, ó, jogou errado, jogou totalmente errado, ele já passou, a gente vai detar a quina, se tiver lá, ele vai botar a duque, ó, vai botar a duque, viram só, não pode jogar desse jeito, cara, se você já passou, você não pode forçar o passe do oponente, favorecendo o seu jogo, se você já passou, agora tem bomba de duque, será? Primeiro, deixa eu ver, terceiro Liso na mesa, quadra, acho que o meu parceiro quebrou a quadra melhor, isso aí, jogou muito, abriu a ponta aqui de Liso pra nós, ela jogou, jogou bem, cara, o meu parceiro jogou demais, tem que quebrar o garante, caso você já passou o jogo, mas esteja na vez, agora eles podem fechar o jogo, né, a área de terra não tá fora, aí vai depender deles, será que ele fecha, não fecha, ó, tinha a bomba de raiz, meu parceiro pode fechar o jogo também, se estiver lá, se ele quebrar o terra aqui, acho que a gente bate o jogo, ó, batemos o jogo, ganhamos a partida, foi bem demorada, foi uma partida bem legal, bem bacana, mas o que é isso? Espero que tenham gostado, deixa seu like aí, seus comentários, vários, a gente vai trazer pra vocês, vários e vários vídeos, neste estilo, beleza? Tamo junto, até a próxima, tchau e fui!